Um estudante movimenta em um bloco homogêneo de massa M sobre uma superfície horizontal com força de mesmo módulo F, conforme a representada figura. Em X o estudante empurra o bloco, em Y o estudante puxa o bloco, em Z o estudante empurra o bloco com força paralela. Beleza, o trabalho realizado pelos estudantes para mover o bloco nas situações apresentadas por uma distância T é tal. Então vamos lá. Para X, o trabalho vai ser a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Para Y, o trabalho também vai ser a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do mesmo ângulo. Então essas são iguais. Para Z, o trabalho não vai ser a força vezes o deslocamento? Então a força já está no deslocamento. Então se eu olhar aqui, essa força é menor e olhando aqui, essa força é menor. Fx e Fy. Então vai ficar o seguinte, o trabalho da força Z vai ser maior do que o trabalho da força X, que é igual ao trabalho da força Y. Então o trabalho, letra qual? Letra B. Justamente por causa do ângulo. Quanto maior o ângulo, menor vai ser a força. Beleza? Beleza?